Agora tem um inferno, bora, bora ver o inferno. Tá bom. Hummm. Foda aí, mano. Foda esse chefe. Bora lá então. Vambora. Estruturas recebem danos constante? Como assim? Deixa eu ver isso. Ah, recebe dano. Ah, não. Ah! 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 Mas eu ganhei as snipers. Tchau Ah legal, estou sofrendo dano Ah, não é mais Shotgun, acho que era Não esqueça, se você derrota o inimigo, você derrota a cura do inimigo Ah, é Aonde que eu estou indo? Você só pode usar a cura do inimigo para revivir um inimigo de uma vez Ah, está o outro conseguiu, boa Atenção Intermediário Meu Deus Foi Ah, para destruir Atenção Atenção Está muito doido I am so much more in store I am so much more in store I am so much more in store Derrota o chefe Caralho I am so much more in store Atenção 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus!